Oi pessoal, tudo bem? Voltei, voltei com esse tipo de vídeo, só pra deixar claro que eu tinha um canal que já tava chegando a 15 mil inscritos e simplesmente ele foi hackeado, perdi o canal e isso confesso que me desmotivou muito, 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 muito. Mas enfim, comecei a receber alguns comentários, né? E também me animei um pouquinho porque eu gosto muito de assistir vídeos assim, de casa mesmo, vídeos de faxina, vídeos de organização, vídeos do dia a dia e eu confesso que eu tava enrolando com o tempo, né? Mas aí de repente me deu essa vontade de vir gravar. Esse é um vídeo bem simples, eu tava nesse dia só organizando as roupas que eu tinha lavado, né? Tava tirando, eu costumo lavar na quantidade desse balde azul aí pra não deixar acumular, geralmente é só um balde desse cheio. E aí eu tava dobrando as roupas, né? Tô usando essa cinta. Antes que me perguntem também, é que eu tava com muita dor nas costas, então eu costumo usar essa cinta pra ela dar uma sustentação, um apoio pra minha lombar. Foi isso que eu tava com ela por cima mesmo da roupa. Então, voltando a falar, então eu tinha esse canal, esse canal ele tava indo muito bem nas visualizações, era um canal com vídeos de faxina, no dia a dia, né? De vlog. Tava indo muito bem, eu tava muito feliz e me dedicava. Às vezes por dia eu colocava três, quatro vídeos dependendo do conteúdo, né? Então, aí depois que fui hackeado, eu ainda tentei recuperar, mas não consegui, né? E isso me entristeceu um pouquinho, aí eu pensei, tipo, em desistir, não querer mais me envolver com o YouTube, né? Porque eu tinha lutado tanto pra chegar naqueles 14 mil, que aí eu, né? Aí você veio escapar tudo pelas mãos, então... Enfim, foi bem desanimador, foi bem chato, mas enfim, a gente tá voltando, eu tô voltando. Como vocês podem observar no canal, tem vídeo de todo tipo, né? Tem vídeos variados, de variados temas. Não tem vlog, não tem vídeo de faxina ainda, porque eu ainda não tinha começado. E... mas então eu resolvi gravar, dobrando as roupas, né? Organizando as roupas que foram lavadas e colocando a roupa dos meninos na gaveta deles. O que eu queria dizer pra vocês é que você que tá assistindo o canal, você que tem um canal ou tá pensando em ter um canal, não desista não, sabe? Luta, luta até o fim. Se dedica. Procura se identificar, fazer aquilo que você se identifica, aquilo que te faz bem. Se você é mulher e dona de casa e gosta de assistir, eu costumo dizer assim, que a gente... Como que a gente descobre o que a gente quer gravar? É... se baseando pelo que a gente gosta de assistir. Então, eu gosto muito de vídeo de faxina, assim, muito, muito, né? Pouco não. Eu assisto muitos vídeos de faxina. Às vezes o mesmo vídeo eu assisto mais de uma vez, né? Porque inspira a gente, né? Toda vez, assim, que eu assisto um vídeo de faxina, geralmente eu dou vontade de limpar a casa também. Se eu vejo um vídeo de organizando o guarda-roupa, me dá vontade de organizar o guarda-roupa também. E assim por diante. Aí eu terminei. Eu já tinha terminado. Era só esse balde aí mesmo. E é só esse pouco de roupa. Então, check. Deu tudo certo. Agora eu vou guardar as roupas das crianças, né? São duas crianças, dois meninos. Eu costumo dobrar assim, pra baixo e coloco em pezinho. Dobrado e coloco em pé, porque fica mais organizado e eu vejo peça por peça. Eu não preciso ficar levantando pra ver. Daquela forma... Daquela forma natural, que a gente costuma dobrar um em cima do outro. Eu prefiro dobrar assim. Colocando lado a lado. Que daí eu consigo ver, né? As peças mais rápido, tirar na hora, pra usar e pronto. Então, eles têm uma cômoda. Eu consigo guardar tudo. É o suficiente, na verdade. Inclusive, o mais novo, eu tenho muita roupa. Essa gaveta aí. Essa gaveta é dele. Então, tem muita roupa. Não tá mais cabendo. E eu preciso tirar, fazer uma limpa, né? Eu já tenho uma quantidade de roupas pra doar sapatinhos nele. Por que só dele? Porque o mais velho vai passando pra ele. Dá pra aproveitar ainda, né? Algumas peças. E o dele não tem. Então, eu resolvo doar o dele, né? O que sobra dele, o mais novo. Então, eu tô organizando aí. Ficou muito mais fácil depois que eu comecei a organizar dessa forma na vida. Bagunça menos, né? E eu tenho uma noção, né? De quanto tem de roupa, assim. Então, voltando a falar, gente. Então, assim. Faça. Se você tá no início do canal e quer criar. Principalmente pra você que quer criar um canal. Comece a produzir conteúdos que você gosta de assistir, né? Eu acho que você vai conseguir fazer melhor. Porque quando a gente faz algo que a gente gosta, a gente fica mais feliz. A gente faz com mais prazer. Ó. Essa é a primeira gaveta do mais velho. Então, não tá tão apertada assim. Aí eu separo pro esquerdo. Tem blusas, camisetinhas e aí shorts e calças. Então, eu consigo controlar melhor, né? O que tem e o que não tem. E esse é o do caçula. Então, tá bem apertado. Tem lá no fundo também. Porque não coube. Dessa forma que o dobro não coube. Aí eu tive que colocar lá atrás. Dobrar de um em cima do outro mesmo. Né? Nessa gaveta, são fraldas, panos, mantas que eles usavam quando era pequeno. Toalhinhas. Eu deixo aí uma emergência, né? Também que é muito útil. Aí são as cuequinhas. As meias que eu guardo no ano. Nessa última gaveta, tem meia cueca, uniforme, toalha. Essa é como. Aí, lençóis, tem uma rede, toalha. Aí são poucas roupas que eu tenho, peças, peças daquelas, das peças pequenas. E só isso. E esse guarda-roupa, que é o guarda-roupa deles, isso aí que eu tô mostrando, ó, é o que eu já tirei pra doar, né? Tá faltando eu tirar daí, colocar numa sacola, coisa. E pra doar, pra passar pra frente, né? Eu costumo sempre fazer isso. Então, aí tem, tem coisa, tem deles, mas também tem coisa minha também. Esse sapato aí, que é tão bonito, quase não usou. Mas é isso mesmo, a gente vai passando adiante. É, e passar, colocar pra tirar daí. Gente, obrigada por assistir. Eu vou tentar, vou procurar, né? Me animar mais pra fazer vídeos de faxina. Eu amo fazer vídeos de faxina no banheiro, faxina na casa inteira. Ou então, um cômodo só, somente na cozinha. Porque eu também não gosto de vídeos muito longos, né? Então, eu gosto de vídeos da casa inteira, mas também gosto de cômodos. Eu espero muito que vocês gostem. Tá, like, comenta, compartilha, tá? Um beijo. E até a próxima. E até a próxima.